Corações de Atum Corações de Atum Em estranhas avenidas Onde não mora o sol Corações de Atum Em sonhos piegas Vagueiam às cegas Dentro das adegas Corações de Atum Apalpam a perna De uma empregada Levam-te a lanterna Caia de calçada Corações de Atum Corações de Atum Entornam-me dronhos Já tiveram sonhos Agora são sonhos Corações de Atum E fazem amor Com estátuas de licor Num terrível salão Todo em licor beirão Corações de Atum Tigres de papel Sombras de babel Do atro do bordel Corações de Atum Corações de Atum Música 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 Amém.